da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte da Ordem do Dia, 1ª fase. Passa-se a 1ª fase da Ordem do Dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Sob a mesa, requerimento do deputado João Magalhães, que pede que sejam apreciados, em últimos lugares, na Ordem do Dia, as seguintes proposições, PLs 662, barra 2023 e 1.336, barra 2015. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. O projeto que será investido é o 3595. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. É o último. A lei 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades de administração pública estadual no âmbito do programa sociais que especifica. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado João Magalhães. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado João Magalhães. Eu vou ler tudo, tá? Aparecer para o segundo turno, projeto de lei número 1840, de 2023. De autoridade do governador do Estado, o projeto de lei em pico visa atualizar, em face do vigente PPAG 2024-2027, a lei 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades de administração pública estadual compreendidos no âmbito dos programas sociais que especificam. Aprovado no primeiro turno, na forma sutil, número 1, as emendas 1, 2 e 4, a proposição retoma a este órgão colegiado para render e receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 12, ambos do regimento interno. Inciso 7, ambos do regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 187 do regimento interno, houve anexação a esta proposição dos projetos de lei complementar nº 6.69.23, de autoria do deputado Rodrigo Lobos, em razão das semelhanças de conteúdo. A proporção em tela pretende atualizar o anexo da Lei nº 18.692, de 2009, que contém a lista de programas considerados sociais para fins de transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual durante o período eleitoral. O vencido em primeiro turno incorporou o substitutivo nº 1, apresentado por esta comissão, que acatou o conteúdo do ofício CEPLAG, de CPPN nº 54, de 2023, encaminhado a esta Casa para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para sugerir alteração do anexo do projeto em tela, com o intuito de, nele, realizar as adequações técnicas. Além disso, incorporou as emendas 1, 2 e 4, aprovadas em plenário. Naquilo que compete a esta comissão analisar, e na ausência de fato subveniente que venha a alterar nossa avaliação anterior, mantemos nosso entendimento firmado no primeiro turno de que o Poder Executivo deverá observar a vedação contínua no artigo 73, parágrafo 10 da Lei nº 9.504, no que se refere aos novos programas que ainda não foram implementados no ano anterior aos das eleições, e àqueles que tiveram a sua natureza ou proporcionalidade de execução orçamentária alterada substancialmente. Contudo, atentos à importância da matéria, ora em estudo, e às discussões ocorridas neste Parlamento, apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno deste parecer. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 172, de momento interno, da Assembleia Legislativa, esta comissão deve pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei em exame. Entendemos que o conteúdo da proposta interna já abarca o objetivo do projeto de lei 6.693, em razão da semelhança de sua matéria. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.840-23, no segundo turno, na forma institutiva número 1 ao vencido no primeiro turno, a seguir regidido. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Presidente, eu peço vistas no projeto. Concedido vistas ao projeto. Projeto de lei, número 1.336, 2015, primeiro turno, dispõe sobre o período de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA e altera a lei 12.735, de 30 de dezembro de 1997. Retiro por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 1.377, 2023, primeiro turno, dispõe sobre diretrizes para o estímulo do turismo acessível e inclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no estado e das outras providências. Autor, deputada Maria Clara Marra. Relator, deputado Rafael Matins. Faço a nova designação de relator. Deputado Zé Guilherme. A proposição e análise tem o objetivo de estabelecer diretrizes para o estímulo ao turismo acessível e inclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, em Minas Gerais, visando a inclusão e acessibilidade e a qualidade de vida delas e de seus familiares. O projeto de lei estabelece medidas como adaptação de espaços e a captação de profissionais para tornar o turismo acessível às pessoas com TEA. Prevê ainda o desenvolvimento de políticas, programas e ações que promovam o turismo acessível, inclusive para elas, pelo Poder Executivo, em conjunto com o setor turístico, organizações de sociedade civil e entidades especializadas. Além disso, dispõe sobre a promoção de campanhas de conscientização sobre as atrações turísticas de Minas Gerais, a segurança e os benefícios das viagens para desenvolvimento desse público. De acordo com a autora do projeto, o turismo acessível e inclusivo para pessoas com TEA é uma forma importante de promover a inclusão social, o desenvolvimento pessoal e a qualidade de vida dessas pessoas. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que o projeto de lei, em tela, cria despesas para o erário, ao estabelecer algumas obrigações para o governo, como o desenvolvimento de ações, promover o turismo acessível e inclusivo para pessoas com TEA e a promoção de campanhas de conscientização sobre as atrações turísticas do Estado. Já o substitutivo número um da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência soluciona a questão, pois estabelece diretrizes para o estímulo ao turismo acessível, inclusive em Minas Gerais. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1377-2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número um da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 662-2023, primeiro turno, autoriza os municípios a realizarem pagamentos com recursos próprios quando houver atraso no repasse por meio, por parte do governo estadual. Autor, deputado Lucas Lasmar. Relator, deputado Rafael Martins. Faça a resignação para o deputado Zé Guilherme. A propulsão e análise tem o objetivo de autorizar os municípios a realizarem com recursos próprios o pagamento das despesas previstas no plano de trabalho de convênio firmado com o Estado quando houver atraso no repasse por parte do governo estadual. Nesse caso, fica autorizada a devolução do recurso por meio de transferências da conta específica do convênio para a conta do município em que foi realizado o débito. Também deverá haver a comprovação de que o atraso do repasse do recurso foi ocasionado pelo Estado. As despesas realizadas pelo município estejam previstas no plano de trabalho do convênio. O valor ressarcido seja exatamente igual ao valor das despesas realizadas pelo município, devendo, tal montante, não confundir com aquele correspondente à contrapartida pactuada. Por fim, o projeto expõe que as operações de transferências financeiras entre contas bancárias do município e do convênio devem ser registradas no sistema de gestão de convênios e contratos de repasse e no sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle, CIAF. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, observou que o tema está disciplinado no Decreto 46.319, de 26 de novembro de 2013, que dispõe sobre as normas relativas à transferência de recursos financeiros à administração pública ao Poder Executivo Estadual, mediante convênio de saída e de outras providências. A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em análise de mérito, ressaltou que os atrasos na transferência de recursos podem ocasionar uma série de problemas para a administração municipal, pois pode paralisar a execução de obras ou projetos, prejudicar seu cronograma e aumentar os custos deles envolvidos. Além disso, lembrou que as autoridades municipais podem ser penalizadas pelo não cumprimento de acordos. Assim, com a aprovação do projeto, a Comissão acredita que os municípios poderão honrar os compromissos pendentes por falta de repasse. Por essas razões, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 da Comissão precedente. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão analisar, verificamos que o projeto de lei não cria despesas para o erário, uma vez que a despesa do estádio referente a cada convênio permanecerá a mesma. Apenas permite a continuidade da execução dos convênios em caso de atraso nos repassos aos municípios. Cabe informar que o mencionado decreto 46.319 de 26 de nove de 2013 foi revogado pelo decreto 48.745 de 29 de nove de 2023, que dispõe sobre as normas relativas à transferência de recursos financeiros da administração pública do Poder Executivo, mediante convênio de saída e da outras providências. A nova norma disciplina a matéria de forma semelhante ao previsto na proposição em análise. Nesse contexto, opinamos pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça por considerarmos adequadas as alterações negras propostas. Apresentamos, contudo, a emenda número 1, a esse substitutivo, tendo em vista a possibilidade de modernização dos atuais sistemas utilizados para a gestão de convênios e contratos de repasse para execução orçamentária e administração financeira. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 662 de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 a seguir redigida. Da emenda número 1, no inciso 4º, artigo 2º, substitutivo número 1, acrescente a expressão ou em outro sistema que vier a substituí-los, após o termo CIAF. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Vamos suspender a reunião por alguns minutos. Está reaberta a reunião. Projeto de lei 3.595 de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a implantação de segurança armada nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Autor, deputado Bruno Engler. Parecer pela aprovação, na forma do substitutivo número 2, da Comissão de Segurança Pública. Conseguida vista, ao parecer, para a deputada Beatriz Serqueira, autor, deputado, relator, deputado João Magalhães. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, pedindo que seja adiada a discussão sobre o PL 3.595 de 2022, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas aqui da comissão. Bom dia ao autor do projeto, que está na pauta agora. E um bom dia geral a todo mundo que acompanha os trabalhos. Presidente, eu pedi o adiamento de discussão. Eu sou professora. Eu estou aqui com uma forte representatividade da educação. Sou professora primária. Sei o que é uma sala de aula de escola pública. Então, é impossível que um projeto com essa gravidade tramite na casa sem que eu tenha um posicionamento e sem que eu trabalhe na perspectiva de mediação do que é possível. Desde que esse projeto chegou à pauta aqui da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, eu procurei o autor do projeto, como eu também procurei o relator do projeto, na perspectiva de construir, de mediar. aqui nessa comissão, como em todas de mérito, nós somos minoria, o que quer dizer que o governo querendo esse projeto será aprovado aqui. Da mesma forma, o governo querendo, ele será aprovado no plenário. Então, eu tomei a iniciativa de começar tratativas no sentido da mediação, que não tive resposta de ninguém. Então, por isso que eu apresentei os requerimentos e por isso que eu vou apresentar o debate, porque eu acho de uma gravidade enorme o conteúdo do projeto e acho mais grave ainda o momento em que esse projeto é colocado na pauta para ir à votação em plenário. O projeto se trata de autorizar, entre outras coisas, segurança armada, privada, nas escolas públicas. Essa é a primeira pergunta. Está tudo bem para nós? Homens armados de empresas privadas dentro de escola pública. Porque é isso que apresenta o parecer que será votado, que é o parecer do deputado João Magalhães, que está corroborando com o parecer da segurança pública. Eu lamento, deputado, que V. Exª tenha desconsiderado todo o trabalho da comissão de mérito, porque a comissão de mérito desse projeto era a comissão de educação, ciência e tecnologia. E nós, quando o projeto chega àquela comissão, o deputado professor Clayton também é membro da comissão, nós não brincamos no nosso trabalho parlamentar. A comissão trabalha com seriedade, a comissão busca informações, busca o diálogo, e o parecer apresentado na comissão de educação, ciência e tecnologia, cumpriu toda essa responsabilidade. E aí nós jogamos no lixo todo o trabalho de uma comissão de mérito, e é como se a comissão de mérito não tivesse feito nenhuma discussão a respeito. Então, nós vamos votar daqui a pouco sobre isso. Ah, é autorizativo. É autorizativo. As empresas privadas de segurança pública é que façam o lobby depois, que atuem junto ao governo, que atuem junto aos deputados para aprovar no plenário. Nós estamos abrindo um leque para um globismo de empresas de segurança privada de forma escancarada e avassaladora em um ano eleitoral. Eu compreendi a dinâmica dessa pauta. Porque eu lembrei, professor Clayton, que esse projeto, assim que ele chegou na comissão de educação, ciência e tecnologia, o autor do projeto esperou o prazo regimental, que são de 20 dias. Quando ele viu que em 20 dias o projeto não tinha saído da comissão, ele pediu perda de prazo. Isso foi o ano passado. O pedido de perda de prazo da comissão de educação tem um ano. Aí eu corri, me esforcei, nos esforçamos, porque foi a comissão, apresentamos um parecer que foi aprovado em setembro. No final de setembro, aqui perdeu o prazo, não perdeu, não? O que nós estamos discutindo um ano depois? Pauta eleitoral, pré-campanha. Lamentável a gente se sujeitar a esse momento. É lamentável que uma pauta tão cara à educação que diz respeito à segurança nas escolas, que é uma pauta que vai no coração da gente, porque a gente, quando entrega as nossas crianças à escola, a gente confia na escola, confia no ambiente escolar e quer que aquele ambiente escolar seja seguro. Como que a segurança do ambiente escolar se tornou uma pauta pré-eleição? Porque, para o autor do projeto, eu respeito muito, ele está na pauta dele, ele está no projeto dele. Se esse projeto avançar autorizando homens armados dentro de escola pública com criança de sete, oito anos, é a pauta da extrema-direita. Está ok para a candidatura do Bruno e para a pré-candidatura. E respeito. O que me espanta é a gente, enquanto poder legislativo, se submeter a uma agenda pré-eleitoral. O meu espanto é esse. E o meu segundo espanto é a omissão do governo. Porque, enquanto o projeto, deputado professor Cleiton, esteve na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nós baixamos em diligência. E a turma da Secretaria de Educação não se dignou a escrever o seu posicionamento técnico durante o período que estava lá na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas nem tudo está perdido. depois que o projeto saiu da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o governo se posicionou. E também o posicionamento do governo não teve valor no parecer. Porque a Secretaria de Educação aponta problemas com esse projeto, problemas da ordem pedagógica, problemas da ordem do cotidiano interno da escola, que foram completamente desconsiderados no parecer que foi apresentado. e que eu estou há dez dias tentando dialogar, tentando ver mediação. E o que mais me espanta é quem defende a pauta e os servidores da segurança pública aqui na casa avançar com o debate de que segurança pública não tem que ser pública, pode ser privada. Porque esse é um grande esquema de privatização das funções da segurança pública. a responsabilidade de cuidar da segurança das escolas é da segurança pública. Então, temos que batalhar mais por concurso, temos que batalhar por condições de trabalho, temos que batalhar por salários dignos. O que está sendo feito com esse parecer que será votado, porque nós somos minoria aqui, o que será votado com esse parecer é abrir um grande esquema de privatização da segurança pública sobre o discurso de queremos as escolas protegidas. Se nós queremos as escolas protegidas, vamos organizar e a emenda que eu apresentei vai tratar sobre isso, vamos organizar para que a segurança pública do Estado de Minas Gerais possa cuidar da segurança das escolas? Por que nós não focamos na segurança pública? Por que nós não autorizamos, porque o argumento vai ser esse, é autorizativo, por que nós não autorizamos o governo do Estado a ter mais efetivo à disposição das escolas? Porque a segurança pública à polícia militar conversa com a escola. Há diversos programas de parceria, está citado aqui, se alguém leu a nota técnica da Secretaria de Estado da Educação, está citado aqui, as inúmeras parcerias entre a polícia militar e a Secretaria de Estado da Educação. Então, é possível você construir uma dinâmica que proteja as escolas públicas com segurança pública, porque quem é servidor público passa por processos rigorosos de seleção, seja a contratação, seja o concurso público. Quem é servidor público passa por processos de avaliação de desempenho permanente. Quem é servidor público responde pelos seus atos em cada espaço público que ele atua. O homem que é contratado por uma empresa de segurança que não tem critério, tem que ler, porque não tem critério. As empresas que serão contratadas, os homens que entrarão dentro de escola para lidar com as nossas crianças e adolescentes não terão preparo para isso, porque não é a função. As empresas de segurança pública não têm a função de se relacionar com crianças e adolescentes. Mas aí vale, porque, como é um ano eleitoral, a pauta é pré-eleitoral, temos que, cada vez mais, quanto mais armado, melhor. E aí vamos incentivar um lobismo de empresas de segurança privada que vão entrar dentro da escola sob o comando de quem? É a diretora de escola que vai organizar isso? O debate aqui não é segurança patrimonial, não, porque, se fosse patrimonial, o projeto não era nesse porte. Também já estou vendo os comentários que vão surgir e as avaliações que serão feitas, porque nós lutamos pela segurança patrimonial. Na Comissão de Educação, durante todo o ano de 2019, quando o governo cancelou, suspendeu, revogou, sei lá que o governo fez na época, o contrato com a empresa de segurança patrimonial. E aí o governo jogou nas costas das diretoras de escola, com monitoramentos, com uma série de mecanismos, a responsabilidade de cuidar do patrimônio da escola. O debate desse projeto não é sobre segurança patrimonial, porque, sobre segurança patrimonial, nós batalhamos muito e continuamos batalhando. Inclusive, no texto que eu apresentei de emenda, tem contemplada a questão da segurança patrimonial respeitada à escola. Nós precisamos aprender a respeitar e a entender a realidade quando nós queremos avançar com o projeto de lei. É extremamente ofensivo, é agressivo, é violento um projeto desse que quer impor segurança armada, privada, dentro das escolas, sem escutar as escolas. Colocando sob a responsabilidade do diretor, do inspetor, do superintendente, mais uma responsabilidade, de ter que lidar com homens armados que entram em conflito com o adolescente. As pessoas armadas, elas atiram no trânsito, elas matam no trânsito. Vocês acham que homens armados, privados, dentro de escola pública, quando tiver alguma situação de conflito, vai saber identificar, gente? Vai ter atuação pedagógica? Vai mediar conflito? Não, porque o que está se autorizando é a segurança armada privada dentro de escola. Nós sabemos qual é a forma de treinamento dos homens que são contratados por empresas privadas? A forma de treinamento de homens que são preparados para ter porte de arma, para fazer a segurança armada, nada tem a ver com lidar com crianças e adolescentes, que a família entrega à escola, porque a família reconhece na escola um ambiente seguro, um ambiente que ela confia. aí quando a família entregar a essa escola a sua criança ou o seu adolescente, lá dentro terão homens armados privados que não respondem hierarquicamente para a diretora de escola, que não acatarão comandos da especialista, da pedagoga da escola, que não se importarão comemorando-os da Secretaria de Estado da Educação, porque o patrão deles não é nem a diretora, nem a superintendente, nem a inspetora de escola. É uma situação absurda a gente se sujeitar a uma pauta pré-eleitoral, do videozinho que daqui a pouco está na internet fazendo lacração, porque é a ano eleitoral e a gente precisa de pautas que melhorem o desempenho no período pré-eleitoral. Esse projeto não era para estar aqui nesse momento, no mínimo por respeito às escolas, no mínimo por disputar as escolas. Eu já concluí, presidente, porque tem vários requerimentos, eu vou continuar o debate. Porém, com a minha, seu presidente? O deputado professor Cleiton tinha pedido, deputado Bruno, depois passa a palavra para a vossa excelência. Com a palavra, deputado professor Cleiton. Presidente, eu vou ser bem breve, mas, na verdade, eu pedi a palavra para fazer aqui um encaminhamento e uma proposta. A deputada Beatriz Serqueira várias vezes repetiu aqui a palavra debate. um projeto dessa magnitude, o que ele causa de impacto, já que nós temos aí um apelo muito forte, sobretudo do ano passado, para cá, dos acontecimentos que nós acompanhamos, sobretudo no interior, me lembro, deputado Bruno, deputado João Magalhães, eu me lembro, por exemplo, que estava recebendo um prefeito aqui no gabinete quando, de repente, uma fake news circulou na cidade dele, deputado Gustavo Santana, de que os meninos estavam na escola levando alguns, levaram alguns objetos para se protegerem, já que circulava que um adolescente tinha entrado armado na escola e, na verdade, se tratava muito mais de uma notícia falsa. E eu me lembro que o Fórum Nacional de Segurança Pública naquele momento, por conta de tudo que estava acontecendo, promoveu uma série de debates, de ações efetivas que poderiam ser implementadas, implantadas no ambiente das escolas com a finalidade, com o objetivo de trazer mais segurança. Trago isso porque nós temos muitas outras propostas que são propostas importantes para determinar aquilo que é a proposta do deputado Bruno Engler, que é exatamente de trazer mais segurança. Não concordando com ele, mas respeitando o posicionamento, porque nós sabemos que essa é uma das bandeiras do deputado, essa é uma das bandeiras ideológicas que ele carrega, que ele traz. Mas a minha proposta, deputado Bruno Engler, a minha proposta, deputado João Magalhães, dentro do que disse a deputada Beatriz Serqueira, é que é uma matéria que precisa ser esgotada. No debate nessa casa, eu pergunto, deputado Zé Guilherme, qual é o posicionamento do comandante-geral da Polícia Militar? Nós sabemos, deputada Beatriz Serqueira, não sabemos. Qual que é o posicionamento do secretário de Educação? Ninguém o ouviu. Apenas uma nota pequena em termos de diligência que foi mandada aqui de uma provocação feita pela Comissão de Educação. O que pensam os superintendentes que vão trazer para o colo uma outra responsabilidade? O que pensa a advocacia geral do Estado? É um projeto autorizativo? É um projeto autorizativo. Mas o que eu quero propor, deputado Bruno Engler, é que nós façamos uma série de audiências públicas para ouvir os diversos entes que serão afetados e também se existem, deputado João Magalhães, outras propostas para trazer mais segurança. Me lembro, por exemplo, que em 2019, e vossa excelência, deputado Bruno Engler, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Guilherme também participou desse debate, nós tivemos ali a retirada de segurança armada em mais de 300 escolas, que eram escolas que foram identificadas com uma alta vulnerabilidade social e um alto índice de violência. Eram situações sujêneres, eram situações bem específicas. Nós estamos falando aqui de um projeto que autoriza todas as escolas estaduais a terem a segurança armada. Minha proposta é que a gente esgote o debate, é que a gente faça um debate com vários entes do Estado, inclusive até para ouvir a própria Polícia Militar o que ela pensa disso, já que ela tem efetivamente alguns projetos, e aqui eu destaco o PROERD, que é a presença da Polícia Militar nas próprias escolas, inclusive com os militares que fazem esse trabalho com uma relação muito próxima da comunidade escolar, criando inclusive até a identidade afetiva. Proposta aqui de retirada de pauta para que a gente possa esgotar esse debate, ouvindo todas as partes e, consequentemente, tenhamos aí a possibilidade de ouvir a Polícia Militar, outros entes da Segurança Pública e a Secretaria de Educação, que aqui eu faço uma nota pública de omissão da Secretaria de Educação nesse sentido, porque é algo que vai afetar diretamente o seu trabalho. É isso. Obrigado. Obrigado, deputado professor Creta. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu serei breve, eu não vou nem entrar no mérito do projeto, que, como a deputada colocou, ela vai continuar discutindo e a gente vai ter oportunidade de debater. Eu só queria aqui fazer um apelo aos colegas para que nós rejeitemos o requerimento e aqui de pronto agradecer o relator, o deputado João Magalhães, e esclarecer algumas inverdades aqui que foram ditas, porque existe narrativa, existe fato. Esse projeto, ele saiu da Comissão de Segurança Pública no dia 26 de abril de 2023, o parecer da Comissão de Educação e do dia 6 de setembro do mesmo ano. Esse projeto ficou quatro meses e meio na Comissão de Educação. Em quatro meses e meio, você pode fazer todas as audiências públicas que você quiser, você pode promover os debates, você pode buscar soluções. É até curioso que agora está se falando de um comprometimento para que o projeto possa avançar, mas na Comissão de Educação não foi sugestão, não foi emenda, não foi aprimoramento, foi aparecer pela rejeição. Então, o que a gente vê aqui é uma tentativa de protelar o andamento desse projeto por uma oposição ideológica a um projeto que visa proteger o bem maior da nossa sociedade, que são as nossas crianças e que os pais confiam sim em elas as escolas e esperam que elas tenham segurança. não querem ver tragédias como a gente viu com pessoas invadindo e atacando escolas sem ninguém apto ali a impedi-las. Então, assim, o apelo que eu faço é que a gente possa rejeitar o requerimento e dar andamento à matéria porque a intenção é simplesmente protelar a votação. Eu não fazia a menor questão que se fosse votado em ano eleitoral, adoraria que isso já fosse lei, tivesse sido votado ano passado, talvez se as comissões de mérito tivessem sido mais rápidas, esse projeto já tivesse ido ao plenário, mas, infelizmente, a intenção é que não se vote e é isso que a gente está vendo aqui na comissão. Obrigado, deputado Bruno Engler. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que querem aprovar permaneçam como se encontram. Os deputados que querem rejeitar se manifestam. Está rejeitado. em discussão aparecer sobre a mesa proposta de emenda deputada Beatriz Serqueira que recebeu a número 1. Esta presidência informa que nos temos o artigo 242 do regimento interno a discussão da proposta será feita no seu todo, inclusive propostas de emenda. solicita o deputado João Magalhães, relator da matéria, que emita sua opinião favorável ou contrária sobre as propostas de emenda apresentadas. Senhor presidente, meu parecer pela rejeição da emenda e quero informá-lo que vou apresentar um requerimento para que, antes que essa matéria volte à pau dessa comissão, que nós possamos fazer em audiência pública, inclusive com a presença do comandante da Polícia Militar, para a gente admirar as dúvidas por consequência da aprovação em primeiro turno possam aparecer na discussão. Então, já vou portar o requerimento para que seja aprovado no final dessa reunião. A proposta é a seguinte, desse a seguinte redação ao artigo 1º e acrescentes ao artigo 2º e 3º ao substitutivo 1º do PL 3595-2022. Fica acrescentado o artigo 4º da Lei 23.366 de 25 de julho de 2019, o seguinte parágrafo único, artigo 4º, parágrafo único, no compartilhamento de responsabilidades entre o órgão executivo da Polícia de Educação e a Polícia Militar, previsto no inciso 2 desse artigo, o Estado poderá adotar as seguintes medidas voltadas ao incremento da segurança nas escolas da rede estadual de ensino, observados, critérios de conveniência, oportunidade e necessidade. 1. Designação de policial militar da reserva remunerada para o serviço ativo, observado o disposto no parágrafo 2º e 3º do artigo 136 da Lei 5.301 de 16 de outubro de 1969. 2. Designação de policial militar da ativa durante seu período de descanso ou folga, mediante aceitação voluntária e ressarcimento pecuniário na forma do regulamento. 3. Ampliação do policiamento ostensivo no entorno das escolas, inclusive com possibilidade de realização de visitas periódicas feitas preferencialmente pela patrulha escolar. Artigo 2º. Fica acrescentado o seguinte inciso 5º ao capítulo do artigo 5º da Lei 23.366 de 25 de julho de 2019. Artigo 5º. A contratação de vigilância patrimonial observadas as especificidades e as necessidades do estabelecimento de ensino. Artigo 3º. O artigo 7º passa a vigorar com a seguinte redação, passando o atual artigo 7º a artigo 8º. Artigo 7º. O disposto dessa lei aplica-se no que couber às instituições privadas, municipais e federais de ensino, especialmente no disposto do inciso 3º do parágrafo 1 do artigo 4º. Continua em discussão. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Qual é o impacto financeiro desse projeto de lei para o projeto voltar a essa comissão em segundo turno? Essa não é a comissão de mérito do projeto, gente. O projeto é sob segurança armada onde? Dentro da escola. Desculpe, a comissão de mérito. Qual é o impacto financeiro para que o debate do retorno do projeto seja na comissão de fiscalização financeira e orçamentária? A aberração vai aumentando de acordo com a conveniência de fazer uma pauta em ano eleitoral de um colega que é pré-candidato na capital mineira. O projeto saiu da comissão, Bruno, em setembro. 20 dias depois, perdeu o prazo aqui. Por que não foi apresentado o pedido de perda de prazo aqui? Porque na comissão de educação foi. Por que é um ano depois que volta aqui para a comissão? O debate desse projeto não é sobre cuidar das crianças. Cuidar das crianças, então vamos organizar para que a polícia militar tenha condições de fazê-lo. Porque o debate não é sobre criança. O debate é sobre uma pauta extremista de você autorizar segurança armada privada, fazendo com que as empresas de segurança privada tenham condições de pressionar o governo do Estado por contratação. Isso é lobby. Isso é lobby para concorrer com o papel da segurança pública. Segurança pública no Estado. Para que a Assembleia Legislativa fez aquele grande evento no plenário? Para nada. Porque se a gente tivesse prestado atenção na fala do secretário de Estado da Educação, foi no plenário, foi uma iniciativa do presidente, quando os ataques contra as escolas foram articulados, foi no plenário, foi com o presidente da casa. o secretário veio, o Ministério Público veio, a Defensoria veio, o Comando Geral da Polícia Militar veio. A gente não prestou atenção naquele evento, porque, então, no final, se tratou de um evento, porque não é protelação. Eu apresentei uma emenda, não estou protelando, se eu quisesse protelar, eu estava obstruindo essa comissão desde o início, eu não estou protelando, eu quero fazer o debate, e vai sair daqui que a Assembleia Legislativa está autorizando segurança armada privada, homens sem preparo entrando dentro de escola para conviver e lidar com crianças de sete, oito anos. A posição da Secretaria de Educação, deputado João Magalhães, está aqui, apresentou depois que saiu da Comissão de Educação, o que eu lamento profundamente, porque o pedido de posicionamento foi em julho e só é no final de setembro que a Secretaria de Educação mandou uma nota técnica, que nem é um posicionamento na altura de um secretário de Estado. Mas tem uma nota técnica, está aqui dizendo das preocupações técnicas, das questões pedagógicas, da relação com as crianças, da relação no cotidiano da escola. Isso foi completamente desconsiderado. Se tivesse lido o parecer da Comissão de Educação, lá tem a posição do Comandante-Geral da Polícia, porque a Comissão de Educação fez audiência sobre violência no ambiente escolar, com a presença do Comandante-Geral da Polícia, com a presença do Fórum Estadual da Educação, os debates foram feitos, mas eles foram ignorados para atender uma pauta eleitoral, porque, se não fosse eleitoral, da mesma forma que eu fui pressionada com perda de prazo, a Comissão seguinte também teria tido pedido de perda de prazo, e esse projeto teria se resolvido, para o bem ou para o mal, em 2023, mas veio para 2024, está pautado, na véspera do início de uma campanha eleitoral, com um pré-candidato que é autor do projeto de lei que nós estamos discutindo. O projeto de lei original, não é o que nós vamos, o parecer de V. Exª, é o da segurança pública, mas, para as pessoas que tenham conhecimento, o projeto de lei original, que é o 3.595, de 2022, fica permitida a contratação de serviço de segurança armada para atuar nas escolas da rede estadual de Minas Gerais. O serviço que trata o CAPT deverá ser especializado. Qual é a especialização para lidar com crianças e adolescentes? Segundo o projeto, a especialização é vigilância e segurança patrimonial ostensiva e armada. É isso. Tem um monte de gente aqui dentro, vocês têm filho em escola? Então, homens armados, privados, especialistas em segurança patrimonial ostensiva e armada. É isso que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária daqui a pouco estará autorizando e o projeto ficará pronto para votação em plenário. E como aqui nós somos minoria, o governo é maioria, o governo está concordando com o projeto e vai para o plenário e será aprovado no plenário. Então, o que nós queremos? Nós não queremos segurança pública, nós queremos empresas privadas entrando dentro de escola pública. É sobre isso o projeto. E aí você tem o discurso de cuidar das crianças. Se nós queremos cuidar das crianças, era necessário que houvesse um link de responsabilização. Em quem a sociedade confia sobre segurança? Empresas privadas? que pagam mal seus funcionários, que negligenciam a saúde mental dos seus funcionários, que andam armados, que colocam extensivas jornadas de trabalho, porque quem faz a segurança privada armada vai dobrar em outro lugar, vai fazer segurança armada em outro lugar. São esses homens que o projeto vai autorizar, porque é autorizativo, mas vai autorizar que entrem na escola. Você não tem preocupação com vínculos relacionados à responsabilidade do trabalho, porque é privado. Quando o privado que você contrata erra, o que você faz? Você suspende o contrato, você encerra o contrato. Que zelo? Que zelo? Quais são os critérios? Eu vou aprofundar um pouquinho mais. Quais são os critérios que essas empresas deverão seguir para serem contratadas? Vamos continuar aqui na leitura da tramitação do projeto. O parecer da Comissão de Educação tem todo esse histórico do que foi feito, dos debates feitos, dos posicionamentos feitos. e o parecer da Comissão de Educação está aqui. É só a gente dar uma olhada. Eu vou ter mais tempo de fala e daqui a pouco eu vou falar de novo. Vamos fazer a leitura do parecer. Cadê o parecer de V. Exª? O da Segurança Pública. Porque, na verdade, educação não é um assunto da educação. A educação é um assunto da segurança pública. E nem é pública. É privada nesse caso. É privada nesse caso. Então, a proposta aqui, que é o que vai ser votado agora. Eu já li o projeto original para o parecer que vai ser votado. Na implementação do plano de prevenção e enfrentamento... Uma coisa, eu tanto não quero protelar que a emenda que eu apresentei foi construída... Eu ouvi a consultoria da casa para construir comigo o que seria uma alternativa. Uma alternativa. Agora, no plenário, é claro que vai ter a minha obstrução. Eu sou professora. Eu sei o que é cotidiano de uma escola. Eu não quero para as pessoas que eu amo e gosto. Eu não vou querer para os filhos das outras pessoas. De ter homens armados sem preparo para lidar com crianças e adolescentes ostensivamente dentro de escola pública ou privada. Ou privada. Então, a proposta que está aqui no parecer, que é um parecer de... O projeto é uma página. Na implementação do plano de prevenção e enfrentamento à violência, observados os critérios de conveniência, oportunidade e necessidade, poderá adotar as seguintes medidas voltadas para o incremento da segurança nas escolas da rede estadual de ensino. Contratar serviço de vigilância patrimonial, inclusive armada. Utilizar para o controle de acesso da escola detector de metais portátil ou fixo. Ninguém estava no dia que o secretário de Educação... Eu tenho muitas críticas, vocês sabem, que eu me oponho à política que ele faz na secretaria, mas ninguém prestou atenção no posicionamento do secretário de Estado da Educação de que essa é uma medida inviável. Ninguém ouviu a promotora, coordenadora da área da educação do Ministério Público que tratou desse tema? Ninguém ouviu a defensoria sobre o mesmo tema? Quem que a gente está ouvindo para votar isso aqui? as empresas que fazem lobby de segurança armada, privada, que querem ter cada vez mais acesso ao orçamento público? Porque, se houver quem está na escola ou quem defende os direitos das crianças e adolescentes e suas famílias, essas pessoas e instituições não estão sendo ouvidas, porque a Comissão de Mérito e a de Educação está no lixo parecer. A posição do comandante-geral da Polícia também está no lixo. A posição do Ministério Público da Promotoria de Educação também está no lixo. E, na próxima fala, eu digo o que mais está no lixo, presidente. Nós estamos discutindo, Sim. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Bruno Engler. Olha, senhor presidente, eu volto a ressaltar aqui que eu acho lamentável uma oposição ideológica a um projeto que visa aumentar a segurança das nossas crianças. Em primeiro lugar, salientar aqui a falta de respeito com os vigilantes e profissionais de segurança privada do nosso Estado. Segurança privada não é bagunça, você não pega qualquer um na rua e coloca para ser segurança privada, muito pelo contrário. Existe todo um critério para a liberação desses profissionais. Agora, me impressiona o seguinte, fala como se fosse aqui uma crueldade, como se a gente estivesse fazendo uma maldade com as crianças, com os alunos, de colocar segurança nas escolas. Se você for em qualquer condomínio de alto padrão aqui da região metropolitana, você vai ter, protegendo o filho dos ricos, seguranças armadas. Mas o filho do pobre na escola não pode ter proteção, porque, ai, não sei o quê, o âmbito privado, na esfera pública, quando entra um maluco para matar o seu filho na escola, o pai não está preocupado com quem vai parar ele, não. O pai quer que ele seja parado e ponto final. Ou você acha que uma pessoa vai entrar armada na escola e vai falar, ó, tem aqui um pedagogo, vou dar a meia volta e voltar para a minha casa e não vou matar ninguém. Quantas tragédias a gente vai ter que ver até a Assembleia Legislativa fazer alguma coisa? Quantas? A gente tem um projeto aqui que não é de ano eleitoral, não. O projeto foi aprovado no último ano eleitoral, 2022, foi apresentado, 2022, já podia ter sido aprovado há muito tempo. um projeto que ficou quatro meses e meio na comissão da deputada e está falando que a gente está andando aqui com pressa. Olha, era só ter aprovado no ano passado, longe da eleição. Agora, dizer que é preocupação eleitoral, proteger a vida das crianças, isso é falta de respeito com essa comissão, falta de respeito com o relator, falta de respeito com o autor e falta de respeito com essa casa. O que a gente apresentou aqui é um projeto para mitigar os efeitos, os absurdos que a gente tem visto não só aqui em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, de pessoas adentrando escolas e atentando contra a vida de crianças e atentando contra a vida de profissionais da educação que precisam sim ser protegidos, porque quando o pai entrega o seu filho para o Estado, ele espera que o Estado o proteja. E, infelizmente, a gente está observando no nosso país um fenômeno que aqui não existia, um fenômeno que, não aventavelmente, existia em outros lugares do mundo, mas que está começando a acontecer aqui no Brasil. E a Assembleia precisa sim se posicionar em defesa das nossas crianças. Agora, se a gente for falar da comissão da tramitação do projeto, vamos ser sinceros, pessoal, o projeto passou na CCJ, passou a conselharidade na Comissão de Segurança Pública, foi para a Comissão de Educação, ao invés dessas sugestões aqui que foram apresentadas em emenda, o que aconteceu? Parecia pela rejeição com três votos da Federação Brasil da Esperança, três votos do pessoal da esquerda contrário. Por quê? Porque eles querem aprimorar o projeto, ampliar o diálogo ou porque eles têm uma oposição ideológica ao que está acontecendo? A gente tem uma esquerda que, para atrapalhar o andamento do meu projeto, não sei se por oposição ao projeto ou por oposição a mim, porque o que parece, pelo que está sendo falado aqui, é que não importa o texto do projeto, importa a eleição em outubro, não querem que o projeto caminhe. Mas a nossa comissão e a nossa Assembleia não vai se pautar por essa preocupação. O que a gente tem aqui é um projeto benéfico para o Estado de Minas Gerais, é um projeto que aumenta a segurança do bem mais precioso de qualquer sociedade que são as nossas crianças. Por isso, eu agradeço mais uma vez o relator pelo brilhante relatório, agradeço mais uma vez o presidente por ter pautado e reúlio aos pares para que a gente possa votar o parecer, rejeitar as emendas e vamos ter sim essa discussão no plenário. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer salvo sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que solicita adiada a votação do PL 3595 de 2022 nos termos do artigo 267 do regimento interno. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Bruno, seu projeto não tem critério. Então, quem está colocando o maluco dentro da escola pode ser seu projeto. Não tem critério. por isso, eu apresentei uma emenda trazendo para o lugar da segurança pública a responsabilidade da proteção das nossas escolas. Eu perguntaria, a gente não confia na segurança pública? Por isso que a gente tem que avançar com segurança armada, privada, dentro de escola? com homens. Você deturpou? Mas é para o videozinho de lacração de 30 segundos, então faz parte da vida mesmo. Eu não estou questionando competência de segurança armada, privada, para as funções que eles são contratados. Eles não têm condições e nem treinamento para atuar em ambiente escolar. em ambiente escolar. E a responsabilização dessas pessoas quando entram em uma escola é, no máximo, o que o Estado vai fazer? Romper contrato, encerrar contrato. Um agente de segurança pública responde pelos seus atos. Um agente de segurança pública é o Estado que cuida das suas condições de trabalho. As condições de trabalho de empresas terceirizadas, de segurança privada são condições difíceis. Nós vamos colocar dentro de escola pública homens armados que não têm preparo para esse tipo de ambiente. É isso que vai ser votado daqui a pouco. Eu acho lamentável alguém achar que condomínio de luxo e escola sejam a mesma coisa. Para comparar, se em um condomínio de luxo tem empresa que faz segurança privada, por que não ter na escola? Condomínio de luxo e escola não exercem a mesma função na sociedade. E acho mais lamentável que, sob o efeito de potencializar uma pauta ideológica, a gente diminua o lugar da segurança pública. Porque nós estamos dizendo isso com esse projeto. que é preciso que o Estado esteja autorizado a contratar segurança privada. É porque a pública não deu conta. É porque a pública nós não queremos. É o ela insuficiente. É isso. E isso aqui abre uma brecha para um debate de privatização da segurança pública, porque é assim que começa. Autoriza para a escola, autoriza para outro lugar, autoriza para outro lugar. e aí começa o lobby das empresas de segurança privada, que vem um grande filé, um grande acesso ao orçamento público para pegar dinheiro público. E aí, cada vez, nós vamos tendo menos força de fortalecer a política de segurança pública, porque já tem autorização de privatização de funções da segurança pública. O que vocês querem, com esse projeto, vai ser aprovado, preocupa não, eu só estou fazendo o meu trabalho, aqui já vai ser votado. Se fosse para não ser votado, os colegas tinham concordado em adiar a discussão. O professor Cleito fez uma excelente proposta de mediação. Vai ser aprovado, mas vai ser aprovado com os colegas escutando o contraponto, com os colegas escutando o interior da escola, do dia a dia da escola. e esse projeto não é sobre cuidar de crianças, é sobre empresas privadas terem acesso a dinheiro público, substituindo o lugar da segurança pública. Porque, se for para a gente cuidar da segurança das nossas escolas, a minha emenda, ela contempla. O fortalecimento da segurança pública contempla. A segurança pública tem uma dinâmica de controle social importante, tem uma dinâmica fundamental de prestação de contas à sociedade daquilo que ela faz. Temos condições de um controle, mecanismos de controle social. Segurança privada, armada, é lobby. Nós estamos diante, e por isso, talvez, esteja avançando mesmo o projeto. e talvez por isso vocês não queiram que a comissão de educação seja a comissão de mérito. Porque lá vamos discutir na perspectiva da educação. Não vamos discutir na perspectiva dos lobistas. Não vamos discutir na perspectiva dos grandes empresários que têm empresas de segurança armada que agora querem entrar dentro da escola. Vamos discutir na perspectiva da educação. E, ao fazermos esse debate na perspectiva da educação, nós, da educação, chamamos todo mundo. Nós chamamos a Polícia Militar, nós chamamos o Ministério Público, nós chamamos a Defensoria Pública, nós chamamos os profissionais da educação, nós chamamos a sociedade organizada no Fórum Permanente da Educação, nós chamamos todo mundo. Só que, talvez, este seja o mal de quem faz tantas audiências, que nós fazemos tantas audiências na Comissão de Educação que nós não temos audiência cativa sobre o conteúdo. Porque nós fizemos esse debate ainda em 2000, se eu não me engano, ainda em 2023. fizemos um processo gigantesco de envolvimento, de sentar na mesma mesa a segurança pública e a educação para debatermos mecanismos de fortalecimento da segurança nas nossas escolas. Esse projeto não é sobre isso. Esse projeto é sobre lobismo de empresa privada, que, tendo autorização legislativa para entrar na escola, vai começar a pressionar o governo. Aí nós começamos com projetos pilotos. Aí nós começamos com projetos pilotos de empresas privadas que não têm preparo, porque elas não são para isso. O objetivo, o fim da prestação de serviço delas não tem a ver com a escola. E, sem preparo, nós vamos ter situações lamentáveis. E aí, quando nós vamos para projetos pilotos, ninguém mais continua prestando atenção, ninguém continua mais prestando atenção depois que autoriza. E aí fica com a escola lidar com os problemas. Eu lido há anos com a privatização da educação pelo projeto SOMAR. Aqui, a Assembleia, toda vez que nós tentamos limitar ou impedir, a Assembleia, na sua maioria, rejeita. Mas as denúncias dos erros da empresa contratada, quem lida com eles? A gente. Os problemas, irregularidades. Quem é que tem que ficar denunciando? Quem é que tem que ir ao Ministério Público do Trabalho? Quem vai para o Ministério Público fazer as denúncias? Quem sofre com as consequências da privatização depois que ela acontece? É quem está lá. E nós que temos compromisso com a escola e que continuamos lidando com esses problemas. O debate sobre segurança nas escolas é tão importante que ele é o tema do Fiscaliza Mais, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas, como nós, às vezes, não acompanhamos, processos legislativos quando não são da nossa própria comissão, talvez a gente não saiba disso. Mas o Fiscaliza Mais é sobre as questões relacionadas ao enfrentamento à violência no ambiente escolar. Então, o projeto é de lobismo de empresa privada, que vai ver uma grande oportunidade de ter acesso ao dinheiro público. E, portanto, eu acho lamentável. Acho, sim, lamentável. Você vai dizer que não, mas a gente conhece a casa. Esse projeto está aqui. É uma atenção especial a você, como pré-candidato. Aí, com certeza, é o resultado, a propaganda que sairá daqui é uma propaganda que te favorece, que te fortalece nessa pauta extremista. É isso. A Assembleia está se sujeitando a isso. Mas ela está se sujeitando com o meu direito de protestar, de que o debate de conteúdo não está sendo feito. tanto é que estamos só nós aqui. Só nós falando. Então, eu lamento muito, porque, se fosse para resolver, tinha tido alguma possibilidade de aceitar a minha emenda. Se fosse para resolver, tem dez dias que estou procurando todo mundo. A gente tinha conseguido avançar. Aliás, inclusive, eu nem estava organizada para essa reunião deliberativa, porque eu acho que a gente precisa rever. se tem assembleia fiscaliza com reunião deliberativa no meio. Então, não precisa nem ter assembleia fiscaliza. Já é uma pauta que se tornou menos importante para a casa. Talvez a fiscalização não seja algo relevante para a própria assembleia legislativa. Estou encaminhando agora o requerimento, não é, presidente? De adiamento e votação. Então, o meu encaminhamento é sim, o requerimento de adiamento de votação desse projeto na perspectiva de que a gente tenha o debate sobre o conteúdo do projeto e os reais interesses que estão dentro desse projeto. Eu vou repetir, presidente, que eu tenho 30 segundos ainda. Se o assunto fosse, a preocupação fosse segurança das nossas escolas, nós teríamos fortalecido a segurança pública, indicando o que a segurança pública tem que fazer a mais para a escola. A minha emenda trata disso. Nós teremos nos dedicados sobre esse ponto, sobre o fortalecimento da segurança pública. Mas como o projeto se trata sobre lobby de empresa privada para ter acesso a dinheiro público, um dinheiro público que o governo diz que não tem, mas aqui está aprovando, que possa ser autorizado esse tipo de contratação, eu acho realmente bem ruim avançar com esse projeto aqui na casa. Deputado Bruno, o deputado professor, quem te pediu? Com a palavra, deputado professor Clayton. Presidente, eu quero até pedir desculpas aqui à deputada Beatriz Serqueira, porque... Não, vai entender, você vai entender. Eu acho que não participei dessas audiências públicas e não tive a oportunidade de fazer o debate, acho que eu participei de uma só. Então, eu insisto novamente na minha proposta, deputado Bruno, de nós esgotarmos esse assunto através do debate. Acho, inclusive, que é importante, vossa excelência, que é pré-candidato à prefeita de Belo Horizonte, até mesmo na construção do seu plano de governo. dentro dessa questão de segurança que é tão importante na sua pauta aqui. Mas eu quero agradecer ao deputado João Magalhães, que disse que a gente precisa ouvir o comandante da polícia. E eu repito, a gente precisa ouvir o comandante da polícia. A gente precisa ouvir o secretário de Educação. Mas eu não tenho como separar aqui o deputado do historiador porque eu acho que a gente está diante do puro suco de Foucault aqui, viu, presidente? E aí eu explico brevemente. O Foucault tem um livro que ele analisa a loucura porque, no advento da sociedade iluminista, que é a sociedade da razão, qual era a figura mais importante ali e mais desafiadora para quem entendia aquela sociedade da razão, era o louco. A sociedade da razão não sabia lidar com a loucura. E aí o Foucault analisa que, ao não saber lidar com a loucura, surgem os hospícios. E aí ele cria um conceito. Quando o Estado não sabe lidar com o problema, é mais fácil eliminar o problema. Vamos lá, vou dar um exemplo simples aqui. Quando eu não sei lidar com o menor infrator, qual que é a proposta mais fácil, deputado João Magalhães? É reduzir a maioridade penal. Então, você não discute a fundo o problema. A minha proposta aqui é de a gente discutir a fundo o problema. Estamos falando de proteção às crianças e aos adolescentes e o cuidado com elas? Sim. Mas o que é mais fácil? É eu colocar a segurança privada. Aí, deputado Bruno, deputado João Magalhães, deputado Zé Guilherme, eu fui buscar aqui, porque eu participei de um debate sobre isso, deputado Beatriz Serquera. Um debate online com vários professores, políticos do país inteiro. E eu me lembrei que um promotor, promotor que cuida da educação de Santa Catarina, tinha visitado, juntamente com um grande grupo de pensadores brasileiros, o estado de Illinois, nos Estados Unidos. Inclusive, uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos é Chicago. Se não me engano, ela está entre terceira e quarta cidade mais violenta. Mas, detalhe, nunca se viu em Chicago, o que se viu, por exemplo, em Columbine, que é quando se começa essa discussão. E veja só que interessante. Esse promotor, no estado de Santa Catarina, que é um estado governado por um governador do PL, que é o governador Jorginho Mello, que tem essa pauta, que é a pauta legítima do deputado Bruno Engel, nós estamos num processo democrático, em Santa Catarina não se implantou segurança privada nas escolas. Vejam só as quatro medidas tomadas pelo estado de Santa Catarina. Engajamento, família, comunidade, corpo docente e alunos com as forças de segurança. Vou repetir. Olha o que se promoveu em Santa Catarina. Engajamento da família, da comunidade, do corpo docente e alunos com as forças de segurança. Ou seja, as forças de segurança passaram a frequentar a escola, a fazer palestras, a promover ali ensino das forças de segurança pública para que as pessoas pudessem ir para a escola com mais segurança. Aí, detalhe, o estado de Santa Catarina criou um sistema de recrutamento de policiais da segurança pública especializados. Ou seja, se criou uma polícia especializada, polícia militar, especializada em segurança das escolas. A própria polícia militar passou a ser treinada, deputado Zé Guilherme, em Santa Catarina para isso. A assinatura física adequada com controle de acesso. Desculpa, assinatura, não. Melhoria da estrutura física adequada com controle de acesso nas escolas. E normatização específica, aí a gente precisaria de muito tempo aqui. A minha proposta, deputado João Magalhães, é simples. Eu quero ouvir o deputado Bruno Engler, ele pode me convencer em uma audiência pública, acho que aqui não é o foro. Eu quero ouvir todas as partes, eu tenho um posicionamento, mas eu voto em Foucault. Nós estamos diante de um projeto autorizativo que busca o caminho mais fácil de eliminação do problema, não de discussão a fundo de um problema. e aqui, repito, precisamos esgotar a matéria. Acho, deputada Beatriz Serqueira, que por mais que nós tenhamos discutido isso lá atrás, é hora de voltar à discussão, é hora de chamar o Ministério Público, é hora de chamar o comandante da Polícia Militar, é hora de chamar o deputado Bruno Engler, é hora de chamar as empresas privadas, por que elas não podem vir aqui também para debater com a gente? Mas é hora de chamar acima de tudo Secretaria de Estado de Educação e comandante-geral da Polícia Militar. O que eles pensam? Qual é o posicionamento do governo Zema em relação a uma matéria tão importante? Era isso, presidente. Obrigado, deputado. Professor Cleito, com a palavra o deputado Bruno Engler. Branca a mesa, presidente. Obrigado. Bom, quero aqui pontuar algumas coisas, vou ser breve, até porque meu interesse é votar. Em primeiro lugar, deixar registrado aqui que em absolutamente nada me ofende dizer que eu estou fazendo vídeo para a rede social. Faço mesmo, porque eu olho para essa câmera aqui e eu falo diretamente com o cidadão na ponta da linha e eu conto para ele o que está acontecendo aqui dentro da Assembleia Legislativa. Eu não preciso, e o cidadão hoje não mais precisa do filtro da grande imprensa decidindo o que é relevante, o que é relevante e decidindo a informação que chega para o cidadão. Então, aqueles que a mim confiaram, foram mais de 600 mil, eles querem saber o que eu estou fazendo aqui e não é problema nenhum postar o que está sendo tramitado, o que está sendo tratado, o que a gente está propondo, porque a gente dá justamente esse retorno, esse feedback para a população. Então, dizer assim, está fazendo vídeo para a rede social, para mim não é ofensa, é elogio. Mas tudo bem, vamos seguir aqui a pauta. Primeiro, a gente escuta, às vezes até com a voz mansa, calma, um discurso que você até esquece a gravidade do que está sendo falado. dizer que ao colocar segurança nas escolas, nós que vamos estar colocando os malucos dentro das escolas, mais uma vez, ressalto a falta de respeito com segurança dos vigilantes do Estado de Minas Gerais. Vigilante não é bagunça, vigilante precisa de uma licença da Polícia Federal, de exame de aptidão prática e teórica, aptidão técnica, aptidão física, de psicotécnico. Não é maluco, não. É gente séria que trabalha para defender, sim, patrimônio, para defender o filho do rico no condomínio. Ah, mas por que o paralelo do condomínio e da escola? Porque nos condomínios tem crianças. Agora, para o filho do rico vale a proteção, porque o rico pode pagar. Para o filho do pobre não precisa, ele fica a Deus dará à mercê de algum maluco que venha a atacar alguma escola. Mas, de novo, essa discussão está vindo toda agora, ah, só um parêntese, poético, a intenção não é protelar o projeto. Qual que é o requerimento? Adiamento de votação. Mas a intenção não é protelar, não. A intenção é votar. Mas, enfim, vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala só dessa questão do vigilante patrimonial, que a gente está atacando a segurança pública, pelo amor de Deus, eu, atacando a segurança pública, relator dessa matéria na Comissão de Segurança foi o deputado Sargento Rodrigues. Inclusive, enriqueceu e muito o projeto com o seu substitutivo número 2, que está aqui comparecer pela aprovação, que prevê, sim, a possibilidade de colocar policial da ativa, que prevê, sim, a possibilidade de colocar policial da reserva e que prevê, sim, a possibilidade de se contratar vigilante patrimonial. Agora, a gente precisa entender o seguinte, esse projeto que nós estamos tratando é um projeto autorizativo. Quem lida com a segurança pública sabe que, hoje, a nossa polícia militar tem um déficit pessoal de pelo menos 35%. E, a partir do momento que a gente está autorizando o governo a fazer algo, a gente tem que dar ele alternativas, senão a gente aprova um lindo projeto que vai para o fundo da gaveta, o governo fica autorizado e não o faz. A gente está dando aqui três opções para o governador. Eu adoraria que fossem policiais militares da ativa ou da reserva, porque sei que são competentíssimos, mas, onde não for possível, é preferível, sim, um vigilante, um profissional de segurança do âmbito privado do que segurança zero, segurança nenhuma, expondo as nossas crianças a risco. Então, mais uma vez, o intuito aqui é protelar, mas eu conto com o apoio dos pares para que rejeitemos o requerimento. Obrigado, deputado. Bruno Enger. Em votação, o requerimento do pedido de adiamento de votação. As deputadas e os deputados que querem aprovar o requerimento permaneçam como se encontra. Os que querem rejeitar, se manifesta. Está rejeitado. Requerimento que pede a votação nominal do parecer do PL 3595-2022. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Eu posso encaminhar? Sim, pode encaminhar. Deputada Beatriz Serqueira. Os colegas sabem, mas eu vou repetir. Quando a gente apresenta o requerimento, é para a gente ter mais tempo de fala. Então, cada requerimento que eu apresento, eu falo dez minutos. E como eu sou, agora, vou ficar a única contra o projeto, é o tempo ao debate. Então, é por isso. Se eu pudesse apresentar, eu apresentaria mais dez requerimentos. Cada requerimento, dez minutos de fala, eu tenho que falar por horas e horas a respeito desse projeto. Todo mundo sabe disso, mas eu vou... Mas eu estou explicando, porque quem não é deputado não é obrigado a saber, regimento interno da casa. Eu estou aqui revisando, presidente, o parecer que nós construímos na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da casa, onde a gente traz todo o debate acumulado na Assembleia Legislativa a respeito dessa matéria. O parecer que vai ser votado aqui, ele é tão cheio de lacunas que não tem critério. Qual é a empresa? Aliás, a pergunta. A empresa que quiser entrar com homens armados dentro de escola, que tenham crianças de sete, oito anos, dez, doze anos, essas empresas, elas precisam ter... preencher quais requisitos? Não tem requisitos. Não tem requisitos. O dinheiro que vai ser empregado para a contratação dessas empresas vai sair de onde? Do Fundeb? Do MDE? Não tem indicação de dotação orçamentária? Então, é do Fundeb? Do dinheiro que já custa pagar o salário da professora, que vai pagar homens armados, privados, dentro da escola para o enriquecimento de empresas que lidam com segurança patrimonial? Porque eu li o projeto, eu li os projetos anexados. O único critério aqui é que seja especializado em segurança patrimonial, ostensiva e armada. Ou seja, homens que são que são treinados para cuidar de patrimônio, que são treinados para usar uma arma. Esses são os critérios das empresas que serão contratadas para ficar o tempo inteiro dentro da escola, supostamente trazendo mais segurança à escola. é claro que esse projeto é um desserviço à segurança pública. Porque, quando você põe alternativa, o deputado professor Clayton, ele foi tão didático, quando você põe alternativa, a chance do governo ir pelo que é mais fácil está bem colocada. é por isso que, quando eu defendo o IPSENG, eu não ponho alternativa. Porque, se eu defendo o IPSENG, se eu defendo a professora, eu não posso pôr alternativa à professora. Eu preciso fortalecê-la. Eu preciso trabalhar até que ela seja valorizada. Então, se eu defendo a segurança pública, aí eu ponho alternativa para competir com a segurança pública? Qual é a alternativa mais fácil para o governo? Um governo que é privatista, um governo que é o não-Estado, que diminui cada vez mais o lugar e o papel do Estado, um governo que se recusa a fazer política de valorização dos servidores e dos serviços públicos, um governo que assinou um acordo com a própria segurança pública em 2020, nós estamos em 2024, até hoje não cumpriu, já disse que não vai cumprir. Então, qual é a alternativa? Que o projeto de lei está jogando de bandeja para o governo? Empresas privadas, armadas, que são financiadoras de campanha, que são lobistas dos seus interesses. Nacionalmente, gente, as empresas fazem lobby. Quantas vezes eu denuncio o lobby de empresa de mineração aqui pelos corredores? Aliás, está escancarado. Eles entram em todos os ambientes aqui. Claro que tem lobby de empresa privada que vai agradecer profundamente e vai começar a atuar para chegar ao dinheiro público. E, com isso, o governo vai diminuir a sua pressão para fortalecer a segurança pública. Porque ele tem uma alternativa. A alternativa vai ser votada daqui a pouco. Para que eu tenho que fortalecer segurança pública? Eu fui lendo aqui, porque tem vários projetos anexados. Tem questões interessantes aqui. Eu defendi que tivesse um psicólogo por escola na rede estadual, à medida que a Secretaria de Educação não julgou adequada. Por que não se defende que nós tenhamos designado um policial para cada escola? Tem aqui, entre os projetos anexados, tem essa proposta. Por que nós não trabalhamos sobre isso, mesmo autorizativamente? Não. É porque o projeto não é sobre crianças e adolescentes e um ambiente seguro. É sobre lobby de empresa privada. Essa movimentação é nacional. Não tem originalidade nesse projeto. Estava pesquisando aqui enquanto escutava os colegas. Esse é um movimento nacional. Tem projetos no Congresso Nacional com o mesmo conteúdo. Então, você tem um esquema que ele é nacional, de promover o lobby de empresas privadas. Nós estamos falando de grandes empresas privadas. De grandes empresas privadas para que elas atuem dentro da escola pública. Com homens armados. Com homens armados. Aqui, a Secretaria de Educação, inclusive, tem um manual sobre isso. Mas é porque nós não procuramos saber o que está sendo feito. Porque é importante gerar... É a pedagogia do medo. Eu preciso gerar medo na população para dizer do ambiente seguro, que só pode ser com a minha proposta, que não seja fortalecer o serviço público, mas seja fazer lobismo de empresas privadas de segurança armada. Porque aqui tem toda uma dinâmica de acesso das autoridades policiais às escolas, das rondas que são realizadas, da patrulha escolar com policiais. Aqui, a Secretaria de Educação, que eu tanto critico. Mas, olha só, na sua orientação, a orientação de policiais preparados para abordagem conforme faixa etária estudantil e guarda da integridade de toda a comunidade escolar. Por que isso não está no projeto? Não tem critério nenhum. Não tem critério nenhum. É para que, depois, autorizada, as empresas privadas comecem a se articular para entrar na escola pública. Quem vai pagar essa conta? É o dinheiro vinculado da educação. Não está no projeto. A definição não tem critério. Não tem nada que direcione no sentido do que está sendo falado. Então, a preocupação não é com criança. A preocupação não é com adolescente. O projeto não está preocupado com isso. O projeto está preocupado em atender uma agenda de empresas privadas. Isso é um movimento nacional. Vários estados têm projetos semelhantes. No Congresso tem projetos semelhantes. Então, é um grande lobby para que empresas privadas passem a substituir. Porque é isso. É uma ou outra. como o Estado sempre negando valorizar a segurança pública, agora o Estado vai encontrar uma autorização legislativa para não precisar ser tensionado para valorizar a segurança pública, porque ele está autorizado a contratar empresas privadas para atuar dentro das escolas públicas. Então, abre um mercado, é um grande mercado que o seu projeto de lei está abrindo em Minas Gerais. é um grande mercado, inclusive potencializa mercados municipais, porque as empresas privadas vão chegar com a indicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que está corroborando, apoiando e aprovando o lobismo de empresas privadas, armadas, dentro de escolas, para que também avance nos municípios. Então, de fato, hoje é um dia de muita alegria para todo esse mercado, de empresas privadas que tratam de segurança armada e que vão poder, de acordo com o que será aprovado aqui, atuar dentro das escolas. Para que a polícia? Para que nós vamos lutar pela valorização da segurança pública se aqui na Assembleia começa-se a autorizar alternativas à segurança pública? Então, a alternativa à segurança pública está sendo votada daqui a cinco minutos aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Para que valorizar a segurança pública se o Estado está autorizado a gastar com empresas? E as empresas, inclusive, dão um retorno político ao governo melhor do que os policiais, porque os policiais questionam, os policiais cobram, os policiais querem melhoria das suas condições de trabalho. E aí a empresa privada, ela não tem uma pauta para melhorar a prestação de serviço à sociedade, ela tem uma pauta do lucro e agora terá autorização legislativa para fazê-lo. É o que esse projeto de lei está propondo e será aprovado daqui a pouco. Eu acabei, não é? Sim. Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que querem aprovar permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitar se manifestam. está rejeitado. Em votação, o parecer, salvo, propostas de emenda. As deputadas e os deputados que o aprovam... Para encaminhar, presidente? Para encaminhar. Pode encaminhar? Pode, pode. Eu sou uma enferrujada. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueiro. Reta final. da discussão desse projeto aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E, de fato, se nós quiséssemos resolver, ou melhor, se nós quiséssemos melhorar a política de segurança nas escolas, o relator do projeto teria acatado a minha emenda. Ou parte dela, não precisava ser toda, alguma coisa. Porque na emenda que eu apresentei está garantida a discussão da vigilância patrimonial para patrimônio. Que é uma pauta que nós defendemos e lutamos por ela desde que o governo Zema acabou com o contrato de segurança patrimonial. Porque a segurança patrimonial não tem contato ou relação com a comunidade escolar. Ela tem a relação com o patrimônio do Estado. E era uma segurança patrimonial importante. Então, a emenda que eu apresentei cuida de autorizar o Estado em relação à vigilância patrimonial. que é a vigilância do patrimônio. Que fez muita falta mesmo. De 2019, quando o governo Zema acabou com a vigilância patrimonial, fez falta. Eu visito escola, conheço a realidade. Então, a minha emenda trata e garante sobre isso. Garante também no compartilhamento das responsabilidades dos órgãos executivos da política de educação e polícia militar. A autorização para o Estado adotar medidas voltadas ao incremento da segurança nas escolas da rede estadual. E aí tem os critérios, sempre relacionados à designação do policial militar. O policial militar é um servidor público e, portanto, ele presta serviço à sociedade. Existe um controle social importante de todos os atos da administração pública. E, com a minha emenda, eu vou combater os objetivos do projeto do autor. Os objetivos do projeto do autor é abrir o mercado para o lobby das empresas privadas de segurança armada. O objetivo do autor é dar alternativas ao governador do Estado para que ele não precise ser tão tensionado a resolver os problemas da segurança pública, porque ele tem alternativa. que é a privatização das funções da segurança pública através da contratação de empresas de segurança armada privada. E a minha emenda combate uma questão gravíssima que o projeto do autor comparecer, do relator, tentam avançar, que é a ideia de colocar homens armados, privados, sem preparo para o ambiente escolar dentro das escolas estaduais. Eu sei disso porque, no parecer do relator e no projeto do autor, não tem critérios sobre essa contratação. Ou seja, aprovar o parecer, como o governo, a maioria da comissão quer aqui, é aprovar uma autorização para substituir a segurança pública por segurança privada dentro das escolas públicas. aprovar o parecer do autor, do projeto do autor aqui nessa comissão, é favorecer interesses privados e abrir um mercado de privatização das funções de segurança pública. E, cada vez menos, o Estado vai se responsabilizar pelo que é sua atividade finalística. aqui, entrando em uma atividade finalística do Estado que é a segurança pública. E colocando em risco crianças e adolescentes que serão obrigados a conviver com homens armados, privados, dentro do ambiente escolar, sem nenhum critério ou preparo para atuação no ambiente escolar. Vale ressaltar que, quando nós analisamos essa situação na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nós trouxemos todo o acumulado de discussão. Comando da Polícia Militar, da Defensoria Pública, do Ministério Público, realizamos discussões a respeito. E essa medida que o autor propõe, que diz que é sobre tornar um ambiente mais seguro para as crianças e famílias, não é sobre isso, é sobre segurança armada privada dentro da escola para favorecer que o dinheiro público seja destinado a empresas privadas que fazem lobby, que fazem as suas pressões, que fazem, que tentam batalhar para cada vez mais ter acesso a dinheiro público. E aqui também o projeto não diz de onde sairá esse dinheiro. Então, vai ser da manutenção e desenvolvimento do ensino? Ainda tem uma tentativa de disputar o dinheiro, o recurso da educação para mais um modelo de privatização. Então, reforço que esse projeto nada tem a ver com o direito de crianças e adolescentes a um ambiente seguro. Um ambiente seguro se faz com várias medidas, mas nenhuma delas diz respeito a favorecer interesses privados de um mercado que esse projeto quer abrir para empresas colocarem homens armados privados dentro da escola. Não tem critério, não tem restrição, o projeto não trata sobre nada disso. Autoriza o Estado a fazê-lo. E se o Estado pode contratar empresas privadas para substituir a função da segurança pública, cada vez menos o Estado se sente pressionado a melhorar as condições da segurança pública, porque ele vai ter sempre uma alternativa, uma alternativa que, politicamente, lhe é mais lucrativa, porque as empresas privadas de segurança armada, elas não vão pressionar por melhores salários, melhores condições de trabalho, por termos uma política que cuide da saúde física e mental dos policiais, por não acabar com o IPSM. As empresas armadas de segurança armada e privada, elas vão fazer o seu lobby para cada vez assumir mais funções que hoje são da segurança pública. Então, é um ataque à escola, é um ataque à segurança pública e é um grande lobismo em defesa de interesses privados. É essa a essência do projeto, que, lamentavelmente, vai avançar aqui na comissão, atendendo interesses privados e interesses que são de agenda pré-eleitoral, porque o projeto está na comissão desde o ano passado, mas ele, na véspera de se iniciar o período eleitoral, é que o projeto será aprovado na última comissão antes de votação no plenário. São as minhas considerações, presidente. Portanto, eu votarei contra o projeto e favorável à emenda. Se nós quiséssemos resolver a questão da segurança na escola, porque, sim, é uma situação que merece a nossa atenção, que merece o nosso zelo, que merece que nós avancemos em políticas que protejam as nossas escolas. A emenda que eu apresentei e cuida disso. Mas o interesse do projeto não é sobre isso, é sobre abrir o mercado para que empresas de segurança armada, privada, possam ter acesso a dinheiro público e, assim, o Estado também diminua a sua responsabilidade na melhoria das condições da política de segurança pública no nosso Estado. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, serei breve, já estamos aqui há bastante tempo debatendo esse projeto. quero, de maneira, é breve novamente, quero aqui brevemente agradecer o relator, deputado João Magalhães, pelo brilhante relatório, agradecer a vossa silência por ter pautado esse projeto. E volto a dizer, acho que tudo que a gente precisava tratar já foi tratado, mas lamento a falta de respeito com os vigilantes, são profissionais sérios, são pessoas que passam por um processo de preparação. e é curioso a inconsistência do discurso no sentido de que queremos o vigilante para proteger o patrimônio, não para proteger as crianças. Então, o patrimônio é mais importante que as crianças. E, pior, o lobby dessas empresas é tão forte, eles são tão poderosos junto ao governo de Minas, que sequer conseguiram manter os contratos de proteção do patrimônio. Esses contratos foram cortados. São essas as grandes empresas que estão nas sombras organizando. Gente, não é nada disso. O projeto, ele é um projeto muito simples. Nós queremos pessoas capacitadas, armadas, da esfera pública ou privada, aptas a defender as nossas crianças em caso de necessidade. O voto favorável a esse projeto é um voto que nos deixa com a consciência tranquila, que, se voltar a acontecer alguma das tragédias que, infelizmente, a gente tem visto no nosso país, a gente vai saber que a nossa parte a gente fez. Que a gente trabalhou para que o Estado de Minas pudesse, sim, colocar uma pessoa qualificada, colocar um segurança apto a defender as nossas crianças. E, volta a dizer, na hora que entra um louco, um marginal, mal intencionado numa escola, na intenção de fazer maldade com os filhos dos mineiros, o pai não está preocupado se quem vai parar ele é policial militar, policial civil, segurança privado ou quem quer que seja. O pai quer que ele seja parado, porque o mais importante é a integridade e a segurança das crianças. É isso que está em debate, é isso que está em questão. Conto com o apoio dos colegas para que a gente possa aprovar o parecer. Em votação, o parecer, salvo proposta de emenda, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Com voto contrário da deputada Beatriz Certeira, está aprovado. Em votação, a proposta de emenda que recebeu parecer contrário do relator. Os deputados, os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda com opinião contrária do relator permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar a proposta de emenda com opinião contrária do relator se manifesta. Está rejeitado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação proporções da comissão. Sob a mesa, requerimento de comissão 94-82-2024. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária, O deputado que aí subscreve requer que a vossa emenda do artigo 100, quinto do regimento termo, seja realizada a audiência pública para debater os impactos da implementação das medidas previstas no projeto 3.595-2022. Autor, deputado João Magalhães. Presidente, solicito aditar requerimento para audiência conjunta com a comissão de educação e comissão de segurança pública. Ok, então acrescente-se aqui a reunião conjunta com a comissão de segurança pública e comissão de educação. Em votação o requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura da fevereiro data e encerra o trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.